Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma dica aqui para o canal Volta às Aulas. Espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar o passo a passo, vou falar da Use Aplique, tá? Esses apliques maravilhosos são de lá. Há uma infinidade de apliques Volta às Aulas e outros apliques também, tá gente? Tudo que você precisa do material para o seu laço, seu artesanato, pulseira. Há uma infinidade de coisas maravilhosas lá. Eu vou deixar o link do Instagram de vendas aqui na descrição, tá? Segue muito lá, use Aplique, tá bom? E essas fitas maravilhosas são do Armarinhos Dona Maria. O vídeo está completíssimo. Eu faço o laço de cima, eu faço a base, as pontas, todinho aqui com vocês, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem da dica de hoje. Não só Volta às Aulas, vocês podem estar usando para outros temas também, tá certo? E qualquer fita dá para você trabalhar esse laço. Deixa muito like aqui no vídeo para a gente, tá Brasil? Não esquece de se inscrever aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho, para vocês ficarem por dentro de toda a novidade que Tati Lima trouxer aqui no nosso canal. E não esquece de ir lá no Instagram, seguir a Usa e Aplique, tá? O meu Instagram também está na descrição e o Instagram do Armarinhos Dona Maria. Então, toda a informação está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo! Fita de número 9 para o laço de cima. Você vai gastar duas vezes, tá? De número 9 com 31 centímetros, beleza? E aí, a número 5, você vai gastar duas também, tá? Número 5 com 31 centímetros, beleza? E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui na sua fita, nos dois lados. Aqui tem direita e tem esquerda, tá meninas? Meninos, cadê os meninos daqui do canal? Vou fazer isso. Tem que centralizar, tá? Tipo, tanto que ficar para o lado aqui e para cá, então a gente vai no olhômetro. Eu faço isso aqui, ó. Ela meia curvadinha. Você vem ela para cá. Aí, se precisar, ajusta aqui, ó. Arruma todo mundo. Tá vendo? Aqui é o laço de cima. Nós vamos precisar de duas dessa aqui. E aqui é a base. Nós vamos fazer em um catavento de 11 centímetros. A base a gente só vai trabalhar com fita número 9. E aí, eu tenho aqui... Quarenta e oito centímetros. E eu tenho dois pedacinhos para as pontas, tá? Dois pedacinhos de dez centímetros, aproximadamente. Pode ver que eu quero a ponta curtinha. Se você quiser, você faz a ponta maior. Tá? Olha a linha como eu deixei, assim, curtinha. O que é que a gente vai fazer aqui agora, gente? Ó. Chega aqui, une as pontas. Organiza bem. Centraliza a fita número 5, tá? E aí, eu vou achar aqui, meus amores. Uma medida de 4 centímetros. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui essa rola. O que é que a gente vai fazer aqui? Marca 4. E vai marcar aqui. Sem sair do outro lado. Marca mais 4 aqui. Nos dois lados, você faz esse processo, tá? A gente marcou 4 centímetros. Eu vou marcar a outra. E a gente volta. Pronto aí, gente. Marca todo mundo. A fita número 5 vai ficar para baixo, tá? Você deixa assim, comprida. Você joga ela para cá. Você joga ela para cá. Então, isso aqui. Esse laço é conhecido. A diferença é o detalhe da fita número 5. Pronto. Nós temos isso. Justamente esse alfinete aqui. Essa marcação aqui, ó. Para a gente unir uma na outra. Deixa eu ver a ponta da outra aqui, onde está saindo. Para vocês verem melhor. O alfinete aqui e aqui. Vocês fazem isso. Unem aqui os alfinetes. Descem. Essa ponta vem aqui no meio. Eu jogo a outra para lá. Aí, a gente tem isso aqui. Deixa eu arrumar. Ajusta aí. Aí, você vem com a mão direita por cima. Traz essa ponta para aqui. E essa por baixo. A gente já tem esse lado assim. Deixa eu prender aqui. Tá? Nós temos isso. E esse lado é a mesma proposta. Alfinete com alfinete. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Alfinete com alfinete. Ela estava assim. A gente pegou a esquerda e subiu. Alfinete com alfinete. Aí, desce. Ela vai vir aqui, ó. Aí, joga a outra. Arruma todo mundo aí. Deixa eu organizar aqui. Todo mundo bonitinho. Deixa eu arrumar a fitinha de baixo. A gente não tem necessidade de colar essa fita 5 aqui, não. Tá? Pronto. Agora, a gente vai vir com a mão esquerda por cima. Tá? E a direita por baixo. É o contrário. Pra gente ter esse resultado aqui. Coloca aí o biquinho de pato. E vamos fazer o alinhado. Antes do alinhado, gente, vamos fazer logo essa base aqui. Antes que eu esqueça. Pronto. Bora lá. Colocar aqui a fita passando um pouquinho do meio. Você pode até descer ela um pouquinho. Vou deixar ela reta. Você desce ela aqui um pouquinho. Lito de pato. Atrás você traz reto. Venho. Sobreponho aqui um pouco. Sobreponho a fita de trás um pouco. E trago ela. A gente ajusta todo mundo aqui bonitinho. E prende. Aqui as pontas, gente. O que é que nós vamos fazer? Fazer isso aqui, ó. Sela ela. Faz isso. Eu vou encostar aqui só pra prender uma na outra aqui. Um pouquinho. Só pra não ficar... Pra não usar cola, na verdade. Pronto. E aí, ela vai ficar aqui embaixo. Ó a ponta da vermelha onde vai pegar. Esse encontro aqui vai pegar bem aqui embaixo. É o que vocês sabem fazer. Que eu sei disso. Tá vendo? Que quando a gente pegar o alinhado, vai prender. Deixa eu mostrar a parte de trás. Tá vendo? Essa ponta vai vir reta aqui. Se eu quiser prender ela ali, ó. Deixa eu ver se tá certo. Ok. Tô segurando com a mão, ó. Aqui um. Prendi o vermelho atrás. O dois. Quase pertinho já aqui da fita. Três. Quatro. Vou prender todo mundo aqui. Cinco. E seis. Pronto. Alinhavou. Tira. Agora a gente só vai, ó. Puxar. E vou dar uma voltinha aqui. Firme. Fazer aqui o arremate. Tá vendo? Arruma aí, ó. E a ponta a gente vai cortar depois que eu posicionar o laço aqui em cima. Vou levar aqui. E o nosso alinhavo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí eu vou pegar a metade do bico aqui e a ponta de baixo. Cinco. Organiza aqui a de cima, ó. Eu vou pegar a metade do bico de novo do outro lado e a ponta de cima. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Deixa eu organizar todo mundo aqui. E aí puxa. Puxa aqui. Deixa eu botar a linha comprida. Vou devolver a agulha. E a gente arremata. Aqui é o mesmo alinhado. Bora lá. Bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Segura todo mundo aqui. Organizar a ponta. Aí eu vou prender essa ponta com a metade do bico aqui, ó. Cinco. Desceu. Aí eu venho organizando a outra aqui. Aí eu subo a ponta de baixo com a metade do bico. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. E aí. Une todo mundo aqui, ó. Eu posso aí a costura. Aperta bem aqui. E a gente arremata aqui. Eu vou unir eles com cola quente, tá? E aí quando colar aqui a gente volta pra finalizar. Vamos fazer o acabamento, meninas? A gente cola, tá? Olha como que fica lindo. O branco deu um charme. A ponta, como eu falei, eu deixei os dez centímetros porque eu queria ela bem curtinha, tá? E aí vocês cortam do tamanho que vocês quiserem. Se quiserem, eu só vou tirar aqui o excesso mesmo pra deixar ela. Um tesouro, só o sangue da beterraba. Tô com o bico de pata de seis centímetros. Vou colocar ele aqui atrás. Sem encapar. E aí a gente vai encapar aqui. Ou finalizar. Gente, eu tenho preguiça de encapar do bico de pata. Pra mim é um trabalho que dá resultado não. Não vai decorrer. E aí a gente dá uma voltinha aqui. Deixa eu ver. Por dentro. Dá outra voltinha aqui, menina. Vou finalizar aqui atrás. Clip ret, tiara de dentinho. Então, gente. Esse emborrachado, eu tô tentando... É... Eu tô usando essas duas colas. Eu colei esse com ela. Mas eu vou esperar mais um tempo aí de secagem pra mim ter certeza que ela não vai saltar, entendeu? Então, eu tô usando, mas eu não tenho bem certeza que é cem por cento seguro. Só depois que eu esperar pelo menos umas dez horas ele colado aí. E aí eu vou ter certeza mesmo que ele não vai soltar. Eu vi uma menina fazendo assim. Pra colar o emborrachado, né? Vou botar uma gotinha dessa. E aí depois a gente vai ver. É cola instantânea. Qualquer uma que você tiver. O da TechBond, essa marca. E aí a gente já aplica aqui direto no laço. Eu vou segurar aqui. Se quiser botar uns minis, aplique, tá bom? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.